E você, já tem o cap do Leandro Brito, o cap oficial do samba? Se não tem, corra e adquira já o seu, o link para a compra está na descrição do vídeo. Não deixe de me seguir no Instagram e também não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e o joinha, isso ajuda muito o canal a crescer. Ah, moleque! Cezinha, agradecer primeiro aqui, porra. Agradeço, tá ansioso por esse momento. E ó, antes de começar, Cezinha, eu gosto de mandar sempre um recado para a galera que é o seguinte, vou dar esse tempinho agora para vocês irem aqui e darem um like no vídeo, joinha. Vai ser importante para o canal crescer, para mais pessoas assistirem o vídeo, dá o like e se inscreve no canal, beleza? Não esquece também, aproveita e segue a gente no Instagram, o meu tá aqui, o do Cezinha tá aqui também. Segue o do Cezinha também, né? Segue, dá essa moral para o Cezinha, você ainda tá precisando. Tá nada, tá com um milhão lá disso. Não é nada. E ó, a galera que gostou da camisa, aqui ó, tá a caráter aí. O meu boné, eu esqueci meu boneco, mas o boné é esse, a camisa é essa e o boné é esse. Agora ele fechou o conjunto. Galera, mais um vídeo para o canal e assim, compromisso para mim é dívida. Sim. Eu falei que eu ia fazer uma entrevista com o Cezinha, a galera do Cavaco pensou assim, o Leandro mudou o canal, não vai falar mais de Cavaco, não vai trazer lá o Cezinha. Até eu achei isso, até eu achei, falei, pô, caí. Caí. E agora o canal dele, graças a Deus, expandiu, deixou de falar só de Cavaco, falei, poxa, perdi essa oportunidade. Jamais, galera, ó, promessa é dívida, tô aqui com o Cezinha, parceiro, virou meu irmão, cara. A gente troca muita ideia, tô muito feliz em estar aqui. Quando eu soube que ele ia vir para o Brasil, eu falei, agora é a hora. Então, Cezinha, obrigado, cara, bem-vindo ao canal e espero que o papo seja bem bacana para você e para a galera também, né? Pra ser, com certeza, graças a Deus. A gente que agradece, né, a oportunidade de falar um pouco do como é o nosso trabalho, falar um pouco do Pique Novo, falar um pouco de Cavaquinho, para tirar um pouco das dúvidas aí das pessoas que curtem o nosso som aí, que curtem o nosso trabalho. Eu recebi assim, poxa, poxa, você ainda não deu entrevista lá no Leandro, falei, pô, tô esperando, pô, que ansioso. Ele teve no Rio de Janeiro, aí a gente desencontrou, aí da outra vez nós viemos aqui para Brasília e aí acabou fazendo com o Pique Novo todo, mas hoje nós estamos aqui, maior prazer, tô aqui, glorioso. Oi, meu irmão. Cezinha, ó, muita gente acompanha o seu trabalho há muito tempo, cara, mas ninguém, pelo menos eu não vi ainda uma entrevista sua contando como tu começou, né, cara, assim, no Cavaquinho, é uma curiosidade da galera, né, como é que foi esse começo, assim, foi o primeiro instrumento, começou por outro, como é que foi? É, então, muita gente tem curiosidade, assim, de saber como que foi, como é que eu comecei a tocar, né, o meu pai tocava, né, cara, meu pai tocava, meu pai faleceu, mas o meu pai tocava Cavaquinho, mas o meu pai tocava mais pra ele, né, assim, de pagode, e meu pai era baterista, aí ele, ele, nas bandas profissionais mesmo, ele tocava bateria, aí meu pai vivia tocando, é, todo dia ele ficava tocando Cavaquinho, tocava violão também, até que você, você vai crescendo e vendo e ouvindo aquilo, né, cara, acaba te influenciando, né, aí eu comecei a me interessar pelo instrumento e aí ele foi, deixava a gente pegar, eu tenho um irmão também, que é o Sérgio, apelido de cabeça, que toca, toca também pra caramba, assim, não, não que eu toque, não, tô falando dele, dele e do meu pai, tô falando dele e do meu pai, tá, aí eu tenho meu irmão também que toca e aí eu comecei a tocar Cavaquinho, porque eu via o meu irmão um pouquinho, ele é o meu irmão um pouco mais velho que eu, né, já tocava, meu pai... Isso com quantos anos, assim, que você começou nesse caso? Ah, com uns sete anos, sete pra oito anos, assim, eu já comecei a arranhar algumas coisas, assim, de cavaco, de acordes, bem, bem, bem devagarzinho mesmo, aí o meu irmão foi se profissionalizando, assim, e os grupos começaram a chamar ele, aí eu vi que ele começou a viver disso, eu falei, poxa, eu quero isso pra mim também, aí eu comecei a tocar, mas aí os grupos não me levavam, sabe, me deixava assim meio de lado, aí foi assim, a minha história foi assim, eu fui começando a me interessar pelo instrumento, aí a gente, meus irmãos, eu tinha um irmão que tocava percussão e um cavaquinista, né, aí a gente foi, montou um grupo, acabou que depois esse meu irmão do cavaco foi tocar baixo, eu comecei a tocar cavaco, aí eu tocava cavaco e teclado ao mesmo tempo, que naquela época tava... Aí saí já com um pouquinho de mais idade, né, assim, acho que... 12, 13 anos, é, porque o Raça Negra tava em alta e não tinha... Como o Raça Negra tava em alta e não tinha cavaquinista, né, aí os grupos assim começaram a imitar o Raça Negra e mandando os cavaquinistas tudo embora, falei, agora eu tenho que aprender a tocar teclado. Sobrevivência. É, aí comecei a tocar teclado, aí fazer as músicas do Raça Negra no teclado, aí quando ia pro pagode tocava o cavaco. Aí até que eu entrei no Pique Novo, tocando teclado. É mesmo? É, entrei no Pique Novo tocando teclado. Já com quantos anos aí? Entrei no Pique Novo com 16 pra 17 anos. Pô, cedão mesmo. É, eu lembro que eu tava em fase de me alistar no quartel, aí eu entrei no Pique Novo, não tinha esse assunto de quartel ainda. Eu me alistei um pouco depois que eu já tava no grupo, porque foi até na época que, pra saber se eu ia servir ou não, que a gente tava gravando o nosso primeiro disco, eu falei, poxa, se eu servir... Vai acabar com o meu sonho, porque eu não sei fazer nada, né, Leandro? Eu sempre toquei, sempre trabalhei com música. Esses dias eu tava mexendo lá na minha gaveta lá de coisas e achei duas carteiras de trabalho lá que eu nunca nem mex... Não sei nem como é que bate um ponto. Limpa, limpa a carteira. Limpinha, limpinha. Não tem nada assinado. Sempre trabalhei com música. Aí entrei no Pique Novo tocando teclado. Aí nós gravamos o primeiro disco. E esse disco demorou muito pra sair. Esse disco Lugares, ele... Lugares não, em cada esquina. Ele demorou muito pra ir pra rua, porque nós gravamos. Aí a gente, naquela época, cara, era um pouquinho mais difícil, porque tinha que ter gravadora, né? Tinha que ter disco cheio. E a gente não tinha gravadora. Aí o Bira, né, cara? O Bira vai aí naquela época com a intenção de ajudar. Mostrou o disco pra algumas gravadoras. Aí as gravadoras enganavam ele, ó. Aí ele falava aí, caramba, assinamos o Caracal Universal. E a gente, e pra maior felicidade. Aí a gente não assinou com Universal nenhuma. Aí passou, mas demorou... Esse disco pra ir pra uma gravadora demorou uns nove meses. Até que foi pra Paradox. Só que quando a gente... Na semana assim que a gente ia assinar com a gravadora, o Alexandre, que era o cavalquinista do grupo, fundador junto com o Leomar, falou, pô, não quero mais tocar. Caramba. Não quero mais tocar. Foi pra igreja. Decidi ir pra igreja. Aí voltou eu. Aí eu fiquei tocando um tempo. Cavaco e teclado. Cavaco e teclado. Aí fiquei mais ou menos o quê? Um ano tocando cavaco e teclado. Até que o primeiro disco começou a andar. Começou a andar e eu falei, poxa, gente. Eu preciso... Eu quero tocar cavaquim. Que é o meu instrumento, assim, de infância. Eu não sou tecladista. Eu me tornei tecladista pra sobreviver. Mas aí... Aí a gente colocou um tecladista, Colocou um músico e eu fui pra frente pra tocar cavaco. Aí a partir daí eu assumi o cavaco do Pequim Novo, Mas eu não era. Era o adiante. E tu chegou, assim, a frequentar a escola de música, essas coisas? Foi bem autodidata mesmo, cara? Bem autodidata mesmo. Eu vim estudar. Eu vim estudar bem mais pra frente. Eu entrei no Siga, fiquei pouquíssimo tempo pra aprender alguma coisa, assim, de teoria. Mas bem pouquinho, assim, de estudar. É, eu... O que eu faço mais de escrever e ler é mais, assim, de intrujão. Eu mesmo pegar e quebrar a cabeça, entendeu? Não que alguém tenha me ensinado. Eu tenho facilidade... Eu consigo escrever, consigo ler pouco, mas... Eu mesmo, eu sozinho, assim, sobre minha... Minha... Eu não tive a oportunidade de estudar. Quer dizer, eu tive a oportunidade, mas eu não fui. Eu não posso dizer pra você que eu estudei. Eu nunca estudei nada, nunca estudei nada. Eu sempre toquei mais na rua, assim, mesmo. Na raça mesmo, foi aprendendo. E, assim, o teu estilo, a gente que toca o cavaco, vê que é um estilo totalmente diferente dos demais, assim, né? Você segue uma linha bem sua mesmo, de levada, de improviso e tal. Tu se espelhou em alguém, assim? Como é que foi essa construção, assim, cara? Cara, esse meu irmão, né, a gente ficava de madrugada em casa sem fazer nada, então a gente ficava fuçando as coisas. E até que tinha um pagode na Band, chamado Pagode Brasil. Não sei se tu lembra desse pagode. Pagode Brasil, não lembro. Pagode Brasil. Eu passava toda segunda-feira. E até pouco tempo atrás eu tinha as fitas cassete, cara, dessas gravações, assim, de vídeo, né? Aí eu assisti o Salgadinho, cara, tocando. Me diga que valeu. Ele fazia uns negócios de dueto, né? Aí eu falei, caraca, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E aí eu fiquei muito vidrado naquele negócio ali do Salgadinho e comecei a catar o que o Salgadinho fazia e botar dentro do meu lance, assim, né? Botou mais velocidade, né? É, mais velocidade e mais ataque, assim, de mão direita, que eu gosto muito desse lance da mão direita. Então eu não curto muito solo, não gosto de solo, assim, de chorinho, essas paradas, eu não... Não é muito a minha praia, não. Acho bonito quem faz, admiro, acho bacana, mas eu não curto, assim. Aí eu gosto mais desse lance de dueto, eu gosto mais desse lance de mão direita, assim, de centro, aquele cavaco centro mesmo, entendeu? Destacado. É assim, e o Salgadinho pode se dizer que me ajudou muito. Eu tenho outras influências, Mauro Diniz, Alceu Maia, e o Salgadinho me ajudou mais nesse lance, assim, de filtrar o que ele fazia em relação a dueto. Mas eu nunca encontrei o Salgadinho pra falar isso pra ele. Tá aí, ó, oportunidade. É, hoje a gente é amigo, a gente é amigo, a gente se fala, ele fala, poxa, meu cavaco de ouro, e não sei o que, por curto muito teu som, mal sabe ele que... Ele foi a... foi o cara que eu mais suguei, assim, pra tirar todo esse lance de dueto, de criar algumas coisas assim, foi o Salgadinho. Mas eu tenho uma admiração pelo Mauro Diniz, pelo Alceu Maia, curto muito o Lincoln também, que é um cara que é um centralizador, assim, do instrumento, é um cara que entende pra caramba. Um instrumento próprio também, né? Cheguei a tocar com o Lincoln no grupo chamado Natural, toquei teclado nesse grupo. Era eu, Lincoln, Riquim, Rosil. Caramba. Era um time maneiro, mas eu fiquei muito pouco tempo, porque os caras eram da piedade, eu era mais de longe, então... Eu queria ficar com meus irmãos, mas toquei com o Lincoln nesse grupo. Lincoln, tu lembra, né? Grupo Natural. O Lincoln sempre foi um cara que eu sempre admirei, assim, tá vivendo um momento bem bacana lá no Ferruge. O Lincoln é um dos grandes responsáveis, assim, pela carreira do Ferruge, pelo sucesso, quero parabenizar. Já tava demorando pro Lincoln viver esse momento, porque o Lincoln é um cara que já toca há muito tempo, cara, e merecia ter esse momento aí de usufruir de coisas boas que a música pode nos proporcionar. E o Lincoln tá vivendo esse momento bem bacana. Parabéns, Lincoln, tu merece, cara. Sou muito teu fã, tu merece pra caramba. Ele é demais mesmo. E falando do Salgadinho ainda, o Salgadinho é um dos primeiros a lançar videoaula, né? Antigamente, né? Ele gravou lá o VHS. Muita gente fala, cara. Muita gente fala pra mim, faz videoaula, faz... Pois é. Tu lembra que eu te falei pra você gravar mais vídeo, postar, né? Falou, é. Por você ter falado, eu comecei a... Eu comprei uma estantezinha dessa aí também, pra te imitar. Aí você falou, eu comecei. Aí de vez em quando eu boto lá no Instagram, aí compartilho lá no Face, mas eu sou meio preguiçoso, assim, sabe, cara? De... Eu quase não pego no instrumento, quase não pego no cavaco. Eu pego quando eu vou fazer um vídeo, assim, quando eu quero compor alguma música, mas eu sou meio preguiçoso, assim, de tocar. É... Eu fico perguntando, assim, pô, como é que tu fez aquilo? Pô, como é que tu... Eu também não sei, cara. Eu faço na hora. Saiu. Entendeu? Aquele lance lá do Uma Estrela. É... Cara, isso foi na hora. Eu quebrei muita cabeça com esse solo quando eu era moleque. Rapaz, no céu. Eu deixei a hora de camisola, porque ele é um dos melhores cabaquilistas também, que eu conheço. Eu fiz isso na hora, nem no ensaio, nem no ensaio, na passagem eu fiz isso. E hoje se tu tocar sem isso, a galera que conhece vai... É, e na época, cara, na época, é... Essa música teve uma aceitação, assim, boa, mas muita gente ficava esperando aquele momento, né, porque se a gente recordar, ela é o áudio que o Leomar joga pro público, né, fica um anço meio vazio ali. E o cavaco, né? E eu fiz aquilo ali do nada, eu falei, caraca, eu fiz e de repente... Aí depois eu via todo mundo fazendo e, caraca, pô, faz aquilo pra ver. E eu sou, cara, eu sou tímido ao extremo de... de as pessoas chegam pra mim e falam, pô, faz aquilo. Caraca, cara, eu... eu fico com uma vergonha, sabe? É mesmo? Eu fico com uma vergonha de que as pessoas me pedem, parece que... que... tão tirando uma onda comigo, sabe? Eu... eu sinto que tão... tão me gastando, sabe? Entendi. Aí eu fico meio com vergonha, mas esse lance do Uma Estrela foi um lance que em cima da hora, assim, no dia, eu tocando, veio isso na minha cabeça e eu fiz. E qual desses que você gosta mais, assim? Por exemplo, tem o solo... o solo de Amor Oriental também, que a galera pede muito, né? É, o Amor Oriental, a galera pede... tem o Vai Babá, tem o Amor Oriental, tem o Vai Babá. Tudo criação sua? Tudo criação minha. O Vai Babá... o Vai Babá, é... eu lembro que foi um disco que o Bira fez. Agora eu não lembro, não sei se foi aquele disco do Eu Tenho Muito Mais, do Todo Mundo Sabe Que Eu Te Amo, acho que é aquele disco ali. E o que que acontece? Eu mandei o chamado Bate-Bola, né? O chamado Bate-Bola, eu mandei... é um pouquinho mais pra trás, né? É, é. Mandei assim, eu mandei assim pro arranjador. Aí, beleza. Aí chegou no dia da gravação lá, o Bira Vai... o Bira Vai é um cara bom, de memória, ele deve recordar isso. Bira, me ajuda aí se eu estiver mentindo, pelo amor de Deus. Aí o... eu não lembro quem tava fazendo esse cavaco na época, cara, eu não lembro sério, eu não gravava o disco do Pique Novo. Ainda. Eu não gravava. Eu vim gravar a partir desse disco. Eu acho que era o Tuninho Branco que tava gravando esse disco. Tuninho Branco também é um cara que eu sou muito fã, que é um cara que tem uma... 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 uma identidade própria, assim, né? Tu começa, tu ouve, tu já sabe, pô, é o Tuninho. É. É um cara que eu sou admirador e sou fã também. Meu amigo, meu parceiro, um dos grandes cavacinistas que eu admiro. O Tuninho Branco tava fazendo esse cavaco nesse dia. E o Tuninho Branco tava executando o que o... quem foi que fez esse arranjo, cara? Ai, meu Deus, o Bimpercussão que é bom pra isso. Foi o Ivan Paulo. Sim, o maestro Ivan Paulo. O Ivan Paulo, foi arranjo dele. Só que o Tuninho Branco tava executando o que o Ivan Paulo escreveu e o Bira Bahia queria o que tava no bate-bola. Aí, eu tava lá na... 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 na lanchonete lá, eu tava lá conversando com não sei quem. Aí, mandaram me chamar. Falou, pô, o Bira tá te chamando lá. Aí, o Bira falou, pô, o... 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 Tuninho, deixa o Cezinha fazer esse cavaco aí. Aí, quando eu sentei lá que eu escutei o que ele tava falando, ele falou, pô, faz o que tu fez lá no bate-bola. Aí, eu fiz. Eu fiz o que... o que... o que eu mandei. Nisso, ele já tinha colocado a música mais pra frente também, né? É, na base do Bira, não tá tão pra frente não, tá? O namoro vai rolar, é casamento, tem que pensar. Sou casado, não vai dar. Só lamento, tchau, linda. E eu mandei assim a música. A música foi no bate-bola assim. Aí, foi que muita gente... muita gente na rua pede, pô, faz o que eu não gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Porque aí, depois eu fiz, né? Eu botei mais pra frente, aí eu fiz... fiz aquele lance de... aqueles duetos malucos ali. A galera curte na rua, mas eu odeio quando as pessoas falam, pô, faz, cara. Porque eu acho que a galera tá me... me tirando, sabe? Me tirando. Mas tem muita gente que gosta. Tem o Amor e a tal, né? Esse finalzinho também, muita gente faz aí na rua tocando. Muita gente curte. Qual a dica, assim, pra galera que tá assistindo? Muita gente deve estar pensando assim, pô, Leandro, eu quero fazer esses duetos, eu quero fazer essas jogadas dele. Qual as maiores dicas que você pode dar pra galera? É a dica mesmo. É, a paleta que eu toco é essa aqui, gente, ó. Muita gente pergunta também. Essa paleta aqui não vem na... Ela não vem na... No encordoamento do São Gonçalo, que é a corda que eu uso. Ela vem no roxinol. Eu compro o encordoamento da roxinol só pra tirar essa paleta aqui, depois eu... Muita gente vai ver isso. Não que eu não goste da corda. É uma corda boa também, mas eu gosto mais da São Gonçalo, porque... Eu sinto o som, assim, mais claro, mas a roxinol eu acho o som mais preso, assim, mais grave. Questão de gosto, tá, gente? Eu gosto mais dessa. E a roxinol é uma corda boa também, mas eu não curto. Eu gosto mais da... Eu uso essa paleta aqui da roxinol, ó. Boa. Então... Deixa eu ver a numeração pra falar pra galera, que a galera sempre pergunta. Ó. 96, galera. 96. É bom a gente esclarecer. Muita gente pergunta isso, cara. É. P96, ó. Eu toco essa paleta aqui. Não vou falar mais, porque já tá aqui no canal. Se você quiser saber, você vai entrar aqui. Quando alguém pergunta na rua, assiste a entrevista. Assiste lá no canal do Leandro Bito lá, que tá lá. Aí eu... Eu uso a paleta, que é um pouquinho... Ela é um pouquinho mais dura, né? Eu gosto dessa paleta. Eu não gosto daquela paleta mole. E quando eu vou fazer os duetos, eu sigo a métrica do acorde, né? Aí eu vou criando coisas ali em cima disso. Mas é simples, cara. Eu postei um vídeo falando... É simples, qualquer um faz. Não, não. É sério, isso é sério. Você tá agora, tu sabe o que é. Eu postei um vídeo falando... Poxa, eu vou tirar dúvidas aqui da galera... Tá no meu Instagram esse vídeo lá, já tem tempo. Eu vou tirar dúvida aqui da galera que quer fazer esse solo do Mestrela. É um solo bem simples, mas eu falei... Na maior naturalidade do mundo, cara. Aí eu recebi o caminhão de mensagem lá. Fala... Pô, é bem simples, sim. Qualquer um faz. Ah, pô... Ah, não é possível que tu vai fazer. Não é possível. O Leandro faz isso já. Vai vir me fechar, pode, faz sim. Mas assim... Uma vez... Não, pode, pode. Pode, desculpa. Não, pode. Não, assim... Porque o lance do cavaco... Não sei se tu vai concordar comigo. É muito do cara... Do treinamento ali, de ir atrás das coisas, né? A gente fala assim... Você, por exemplo, falou... Ah, eu nunca fui numa escola. E na verdade isso não é demérito nenhum. Porque a gente percebe que o cavaco é muito de persistência, né? Do cara sentar em casa... É verdade. Treinar criatividade, né? É um instrumento que tem até pouco material didático, né, Nuno? Tem o livro do Henrique Cazes... Tem, agora que o Salgadinho também tá ajudando. O Lincoln também, o cara que bota muito material lá na internet pra ajudar a galera. Hoje em dia com a internet ajudou, mas tem que ter cuidado também, né? Porque às vezes tem muita coisa também, que é umas bagunças, mas enfim. Agora, é muito disso, né? Do cara sentar e criar também, procurar ter criatividade pra criar. É, eu acho o cavaco, cara... Eu acho o cavaco, até na hora de gravar, eu acho o cavaco um instrumento meio limitado, assim, né? Sim. Nós gravamos umas bases do Pique Novo agora e eu dividi os arranjos, né? E botei o Jota Moraes pra fazer alguns arranjos. O André, André também, André Ricardo, que é um grande baixista do Rio de Janeiro. E como eles têm um campo maior, assim, de harmonia, né? Pô, o cara tá ali com o teclado com todas... As oitavas possíveis. Com todas as oitavas ali pra ele... Ele tá rico ali de coisas, né, cara? Aí ele escreve lá um acorde... Caralho, aí quando você vai ver aquele acorde miraboloso é um... É um faco sétimo aumentado aqui no cavaquinho. Tu faz, é um faco sétimo aumentado. Então, o cavaquinho acaba sendo um instrumento meio limitado, né, cara? Ele não te dá muitos campos, assim... Então, quando eu vou fazer arranjos, assim, eu pego o violão porque eu acho que o violão dá mais campo, né? Mas o cavaquinho tem várias pessoas que tá mostrando alguns caminhos pra você se dedicar e abrir mais campos pra você cair na guerra aí da noite, cara. Mas tem que estudar, tem que estudar porque estudar é bom. É importante. Eu não tive a oportunidade de estudar, mas eu treino em casa. Não muito, mas eu tento buscar um diferencial, assim, de não ser igual a todo mundo. Você acha isso importante, assim? Eu acho, cara. Coincidentemente, ontem tava rolando um papo desse na internet, um post de um cavaquinista falando isso. Que hoje em dia ele vê, a opinião dele, muita gente tocando igual, assim, parecido, né? É, eu acho que tem muita gente tocando muito, assim... Eu acho que tem muita gente que estudou muito. Eu não vou citar nomes porque não precisa, cara. Mas, assim, são poucos cavaquinistas que se destacam, cara. Não tô falando de mim, não, tá? Sim. É Mauro Diniz, é o Lincoln, é o Alceu Maia. Que você escuta, tu fala, caraca, é o Mauro Diniz. O Mauro Diniz é um... Ele é um ícone, cara, que tem um lance único dele, um som único. Ele faz um lance aqui bem simplesinho, né? Aí vai lá, dá uma repaginadazinha, mas tu escuta, tu fala, pô, é ele. É um cara que tem uma... Ele conseguiu fazer o simples, se tornar um simples difícil de fazer. Porque não é fácil de fazer o que o Mauro Diniz faz. É. O Lincoln, cara, é um cara que ele mostrou tanto o que ele sabia no passado, que agora ele... Segurou. Agora ele segurou, segurou a onda. Tu vê até nas gravações, tu vê que ele mostra menos. Ele tá tentando atingir aquele cara que tá tocando ali, que tá começando a tocar. Eu também tô buscando mais isso. Esse lance de fazer muita coisa já tá me saturando, sabe? É mesmo? É, eu tô... E as pessoas ficam pedindo, entendeu? Eu gravei um vídeo lá, o Pique Novo fez uma live há um tempo atrás e o meu cavaco, cara, ele ficou alto. Eu adoro tocar alto. Adoro tocar alto. Mas eu sei aplicar o lance alto na hora que tem que aplicar, entendeu? Foi na sua música? Na sua música. Eu recebi ali marretada de... Mas eu não sabia que o cavaco tava alto. Pra você lá tava... Pra mim ele tava bom. Tinha um retorno. Eu tava tocando ali. E pra fora o cavaco tava alto pra caramba. Então eu fiz várias paradas, né? E aí teve aquela briga lá. É, dez me criticando, falando que tava ruim. Aí vinha cem falando, você tá maluco? E não sei o que. Mas é uma crítica bacana, porque você acaba... Aí eu botei, poxa, eu botei lá, poxa, com a maior humildade. Eu falei, poxa, gente, eu não sabia que o cavaco tava assim. Se eu soubesse ter essa referência aí, eu não tinha tocado da forma que eu toquei. Porque eu ia tocar mais leve. Eu não lembro muito bem o que eu escrevi lá. Mas eu escrevi alguma coisa me desculpando. Entendeu? Porque a gente tem pessoas que admiram o nosso trabalho, né, cara? A gente tem... A gente tem pessoas que começam a tocar, se espelhando no nosso trabalho. Então eu tenho maior preocupação, assim, em tá me renovando, em tá buscando um conhecimento um pouco maior. Eu me preocupo muito com a levada de mão direita, de fazer um lance que seja diferente. Um lance com a minha identidade. Eu acho que eu tô conseguindo, cara. Porque um lance bem bacana que aconteceu também, que eu achei bem legal, o Leomar tinha saído do grupo e fez o disco com o Bruno e com o Lelê. Nesse disco tem até o Fulminante. Tem o Fulminante, tem uma outra música lá que tocou, é... Esqueci o nome dessa música. Olho no Olho. E o trabalho era o Leomar solo. Aí quando a gente se juntou de novo, a gente usou o trabalho que o Leomar fez pra gente ir pra rua com aquele trabalho. Aí o Bruno e o Lelê falaram, poxa, mas esse trabalho aí, já que agora é pique novo, tem que refazer o cavaco. Porque a identidade, né? Poxa, eu achei bacana, assim, eu fiquei com a minha autoestima lá em cima, cara. Porque quem tinha feito o cavaco era o Mauro Diniz. Não que, em hipótese nenhuma, eu ia tocar mais que ele, porque eu não toco mais que ele, são estilos diferentes, entendeu? Eu tenho o maior respeito por ele. Era porque o trabalho ia virar pique novo, poxa. Então, como o trabalho ia virar pique novo, o Bruno e o Lelê tiveram esse cuidado de, pô, deixa o Cezinha refazer esse cavaco. E eu me sentia-se lisonjeado, porque, poxa, era uma... Eles queriam atingir a cara do pique novo, né? Não que não estava, é porque tem algumas pessoas que falam, né? Pô, o Leomar, a voz, o agudo, mas, pô, tem o cavaco do Cezinha também. Isso é pouco dito, assim, pela gente, cara. Porque você se auto-tintular é muito complicado, entendeu? Eu acho bacana você deixar as pessoas falarem, cara, do teu trabalho, do teu som. Não precisa você falar, porque alguém vai falar. Não precisa você dizer que o teu trabalho hoje, cara, é um trabalho, poxa, bacana, pô. Porque eu vou falar, eu vou falar que o teu trabalho é bacana, pô. É isso. Senão eu não estava aqui, pô. Senão o samba todo não estava, pô. Todo mundo do samba, que você sabe muito bem dosar isso sem diminuir ninguém. Você vai do maior ao menor, trata todo mundo igual. Por isso que o teu canal é o sucesso que é. Então não precisa você falar que você é um dos percussores nisso, porque todo mundo já vai falar, pô. Caraca, pode surgir milhões de pessoas tocando cavaco e fazendo mais, alguém vai lembrar. Caraca, o Cezinha, caraca, o Mauro Diniz, caraca, o Linco, caraca, o Alceu Maia, caraca. Alguém vai lembrar, pô. Hoje tem vários cavacinistas aí da nova geração que tocam muito mais que eu, pô. Mas precisam criar uma identidade pra deixar de ser mais um. Por que, cara? Ser mais um é complicado, pô. Você foi lá, comprou um equipamento, foi lá nos Estados Unidos, comprou um equipamento de melhor, porque, pô, você não é mais um, você é um. O mais um vai ser depois de você. Aí se ficar fazendo o que você faz, aí vai ser mais um. Aí se fizer o diferente de você, aí vai ser um, junto com você. É, é por aí. É por aí, entendeu? É o que eu penso também. É o que eu penso também. É, mas é, mas eu não tô aqui, cara. Eu não tô falando, eu tenho o maior cuidado de falar de alguém, eu não tô falando de ninguém. Eu tô falando que eu tenho uma forma diferente de tocar, que deu certo ou errado ou não, muita gente curte. E eu busquei isso pra dentro da minha realidade, assim, de fazer o som que seja diferente. Não sou mais que ninguém, não sei se sou pior, mas eu criei um lance que a galera curte e que criou uma identidade. Isso aí, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Quem ouve... Você que é cavacinista pode me ajudar. Não, já te falei isso várias vezes, né? É, você já me falou isso. Quem ouve o Cezinha... Falou até na entrevista do Pique Novo, que eu tenho um som, assim, particular. Eu ouvi isso de você, cara, que é cavacinista, muito me engrandece. Porque, pô, você é o... você conhece o instrumento, pô. Você não ia estar falando isso lá mesmo, entendeu? Mas tem várias pessoas aí, cara, com som maneiro, que tem tudo pra se destacar aí e tão vindo forte. O bacana, assim, é as pessoas entenderem que quando a gente elogia um, não é que a gente tá diminuindo o outro, né? Claro que não. Eu elogio ele porque ele tem realmente uma levada diferente, mas tem vários outros que tocam muito bem, cada um com o seu estilo, né? Isso aí, a galera... Eu também sou fã, que eu admiro, sou amigo, sou parceiro. Tem uma galera da nova geração aí também pesada, né? O pessoal hoje em dia tá se aprofundando muito mesmo, né? Tem o Herculano, tem o... Juninho Rezende. Juninho Rezende. Herculano é meu parceiro, pra gente se fala. Juninho Rezende também, tá com um trabalho bacana de captação. Então são dois garotos que tão se destacando aí. Falo garoto, porque eu tenho carinha de novo, mas eu já vou fazer 40, né? Daria pra tá ali quase... É, já vou fazer... O tio mais velho deles, né? Assim, não é pai não, né? É, o tio mais velho. É, o tio mais velho, pode ser. Eu não tô falando garoto diminuindo que eles não tocam, não, tá? Tô falando garotos porque... São bem mais... São mais novos, né? É, eu não sei qual é a idade deles, mas... É, é... Estão se mostrando com o mercado agora, assim, de... Já tem um tempinho que eles estão tocando, mas estão aparecendo, assim, mais agora, né? Mas são dois caras que... Que eu admiro, assim, tocando. O Herculano, ele tá fazendo um lance legal na internet, de mostrar versões ali. Ele até já nem falou, ele falou, pô, Leandro... Porque hoje em dia, você tem que se... Igual você mesmo falou, né? Ele usa a internet pra fazer uma apresentação ali no... É, eu aqui no Pique Novo, eu tenho mais liberdade por ser artista, né? O cara, quando é músico, ele é podado de muitas coisas. Podado, ele é podado. O Herculano não vai ter a liberdade de fazer o que ele faz nos vídeos dele lá no show do Imaginação. Mas, pô, se ele pudesse implantar aquilo ali, ia ser maneiro. É. Diferenciar, talvez, dele. Ia destacar ele bastante, porque é um lance bacana que ele tem feito, cara. Mudando de assunto, muita gente pergunta das preferências do Cezinha, né? Vamos lá, questões técnicas em corda. O que você... Você já falou da São Gonçalo? É, corda eu gosto de São Gonçalo. É, né? São Gonçalo. O Cavaquinho, você tá com o Cavaquinho do... É, eu tô com o Cavaquinho agora. Eu tô usando há um tempo o Cavaquinho do Luceni. Luceni, sim. É, um cara que tem feito o Cavaquinho com uma afinação boa, com uma caixa maneira, com um som legal. Eu curto mais o Cavaquinho Faia. Mas, tô curtindo esse som aqui no show, ele tem um som maneiro, assim. Abre bem. Eu até gravei o DVD com ele. É. É, o DVD 25 anos eu fiz com esse Cavaquinho aqui. Captação, então, de preferência, assim? Qual que você... Eu gosto do Fit, mano. Gosto, né? Legal. Uso o Fit, mano. Palheta a gente já falou, que ele curte a que vem na Ruxinol. Ele compra a Ruxinol só pela palheta. Eu gosto do Cavaquinho com o braço um pouquinho mais fino. Ele até mandou um outro pra mim. Acho que eu postei lá no meu Instagram. Que o Cavaquinho é um pouco mais fininho. O braço, né? Um pouquinho mais fininho aqui. Mas esse tá me atendendo bem, cara. Esse Cavaquinho tem um som bom. Muita gente fala, pô, qual é o captador que você usa? Eu falo que, na verdade, não é o captador. É o técnico. É o técnico que atende o que eu peço. Não, não, bota mais isso, bota mais aquilo, aumenta mais, não sei o quê. Mas o captador acaba ajudando também, né? E ter um bom técnico também ajuda, né? E cavaco é uma coisa... Se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir. Tem muito cavaco bom por aí, né? Mas é questão de gosto, né? Muita gente fala, pô, Leandro, então eu só vou... Eu só vou comprar o Luceni. Não, mas tem outros bons também. O Luceni tem uns bons. É gosto, né, galera? Muita gente manda mensagem, né? Pô, Cezinho, que cavaco eu compro? É, muita gente me pergunta isso, cara. Pô, tu vai gostar de um cavaco, eu vou gostar do outro. É. E você... Ó, eu falei, eu gosto do braço um pouquinho menor. Assim, mais fino. Mas eu gravei com o cavaco que o Luceni me mandou ontem, que é exatamente o que eu pedi, ele estranhei. Porque eu tô tocando com... Mais fino que esse? É. Eu tô tocando com esse sempre, então eu tô acostumando com esse. Então eu estranhei, meu dedo não respeitou. Ó, toda vez que eu pego o cavaco de alguém, eu arrebento a corda. É mesmo. Eu vou massacrar esse cavaco aqui, eu não arrebento corda. Mas eu pego o cavaco de alguém, eu arrebento a corda. Não sei por quê, cara. Coisa do... É, não sei se é estranhando o instrumento. Eu até peço desculpa, porque caraca, eu arrebento a tua corda de novo. Já deixa de... Não empresta em cavaco. Não, cara, não empresta cavaco. Quando eu levo o meu cavaco, gente, não é porque o teu é ruim não, tá? Porque de vez em quando o pequeno vai fazer umas participações, eu levo o meu cavaco porque eu tenho assim... Ah, eu tenho um... Eu sempre arrebento a corda de alguém. E é diferente, né? Porque a minha paletada é mais agressiva. Eu não sei se o cavaco já acostumou. E muda também, né? Porque tu tá acostumado com o seu, né? É, é. Então você já não consegue desempenhar tão bem, né? Eu tenho facilidade de fazer isso. Se eu pegar um cavaco e o outro, eu vou estranhar. Eu vou fazer a levada diferente. Eu gosto, eu gosto desse cavaco aqui. Gostei. Pô, maravilha. Galera, o papo foi sensacional. Muita gente deve estar falando assim... Pô, Leandro, mas você nem pediu dicas pra galera. Não é videoaula, galera. É um bate-papo pra gente conhecer mais o César, que é um cara sensacional. Um cara que, assim, eu conheci há pouco tempo, mas parece que a gente já é parceiro há muito tempo, que é um cara muito do bem. O Leandro, cara, é um cara sereno. Ele tá assim o tempo todo, sorridente. E aí, meu irmão? Não sei o quê. Toda vez que ele manda uma mensagem no zap, ele parece que não tem um problema, assim. Parece que nunca teve uma dor de cabeça. Parece que nunca, nunca, sabe? Nunca tá devendo ninguém. Toda vez que eu falo com ele, ele tá sempre assim, sorridente. É um cara que transmite uma positividade muito bacana, assim. Pô, que bom o cara ouvir de você, vai ficar feliz. Leandro, eu quero mandar um abraço pra todos os cavacinistas do Brasil aí, todos os caras que eu citei aqui, os que eu esqueci. Quero mandar um abraço pro Rafinha lá, do estilo X, que é um cara da nova geração também, que toca e faz um som bacana. Pro Herculano, pro Juninho Rezende, pro Mauro Diniz, pro Lincoln, pro Alceu Maia, pro Raul. O Raul é um cara também que, poxa, o Raul, eu não podia esquecer de falar do Raul. Eu não podia deixar de falar dele. O Raul é um cara que tem um som, assim, particular também. Um cara que eu sou fã. Será que foi ele que gravou o CD do Thier, cara? Eu tô até com essa dúvida. Deve ter sido, porque o Prateado tem feito bastante coisa com ele. O cavaco de lá tá muito bem gravado também. Eu tô até pra descobrir quem foi que gravou esse cavaco. É um cara... Sou fã. Sou fã. Todos esses que eu citei aqui, eu sou fã, admiro. E paro pra conversar assim. E pego algumas coisas que eles fazem pra... Aplicar. Pra aplicar aqui. Legal. Então, um abraço pra todos os camacinistas do Brasil aí, que curtem o meu som. Poxa, obrigado. Mais uma vez, vamos dar link lá. Vamos dar o like lá no canal. Dar o joinha. Vamos se inscrever no canal do Leandro Brito, que é um cara que levanta a nossa bandeira do samba aí. Tá bom? Canal do Leandro Brito aí. Instagram. Aê. Do Cezinha também. E o meu também. Cezinha, obrigado, cara. Sensacional. A gente vai seguir mais, com fé em Deus. Ó, já vou falar que não há, hein? Pra ficar gravado. Pode falar, pode falar. Vai ter o acústico do Pique Novo no canal do Leandro Brito. Vai ter. Em breve a gente vai articular isso aí. Muito me deixa feliz isso, porque eu sou muito fã do grupo, já falei. Poxa, obrigado. E assim, e pra eu falar que eu sou fã, é difícil, viu? Porque eu gosto de ficar também, eu sou fã de muita gente, mas se a gente ficar falando que é fã toda hora no vídeo, fica parecendo que tá puxa saca. E ó, vai ser muito bacana esse acústico, fiquem ligados aí. Poxa, valeu. Ah, moleque, terminou em grande estilo. É, é nóis.